Gente, olha só, presta muita atenção que hoje eu vou falar de um calacramento muito antigo de 12 anos que eu tenho e agonia, tá? Mas é muito importante. Loving Annabelle. Oh, desce pro play. Bora, bora descer pro play. Mix, vamos descer pro play? Ah, rola! A gente vai falar sobre Loving Annabelle. A gente já falou disso aqui nesse canal 300 milhões de vezes porque eu e a Fernanda a gente nunca se recuperou disso, tá bom? O filme de adolescente é um filme de adolescente. Eu tenho 30 anos, eu tenho 30 anos. Mas olha só, calma, que eles não fazem muito conteúdo pra pessoas da minha idade, então eu tenho que me pegar no que tem, tá? Se você for sapatão, você se envolve na história, sabe? Sempre que tem, não é verdade? Sempre que tem, tipo, duas mulheres, você se envolve na história porque a novela da Globo não tem sapatão e não tem mulher pegando mulher. Então você tem que fazer em algum lugar, entendeu? Quem vai ficar com cara? Olha só, Globo, se a Ananda Costa ficar com cara, tu não precisa me ligar nunca mais. Aquela, achando que a Globo entra em contato com ela. Caralho, acho isso muito... Eu não vou nem comentar que eu já tô nervosa aqui. Vamos lá. Love and Annabelle é uma história que gira em torno de uma menina chamada Annabelle. Olha só que criativa o nome do filme. Acho que ela deve ter, tipo, 16 anos. E aí ela vai pra uma escola que é uma escola interna religiosa católica. Por quê? Porque ela foi expulsa já de outras duas escolas porque ela é muito rebeldisona, que usa coisa no pescoço e preto. Gravata adorava coisa de Abby Lavin, que usava gravata. Lembra? Será que ela é de sapatão dos anos dormindo? E aí ela... Só que ela é, tipo, muito gata e tal, não sei o quê. E ela chega nessa escola, onde tem uma professora de inglês chamada Simone. Annabelle Simone. Segura esses nomes aqui, porque também não tem mais nenhum outro personagem que filme sobre elas duas mesmas. E aí ela meio que fica afim da professora. Ela é boa em inglês, literatura, poesia, sei lá, alguma coisa assim. Elas têm meio que uma coisa que roda entre elas. Começam em tal lacramento. Dormir no outro filme, você já quer ver elas se pegando, porque o sapatão não tá aqui pra brincadeira, né? Quem gosta de sapatão, quem gosta de mulher, basicamente, vai gostar desse filme. Cara, eu não tenho muita coisa pra dizer sobre quem gosta de... Por quê? Porque não existem muitos filmes sapatão. Você pode... Ah, vai aí e me lista 10 nos comentários. Beleza, você vai listar 10. Mas se você considerar quantos filmes existem no mundo, não existe um sapatão, basicamente, né gente? Mas eu posso fazer um esforço aqui pra falar de assunto de meninas. Que é um filme que tem as meninas se pegando, é um filme sapatão, é um filme de adolescente, e é um filme que se passa num ambiente escolar religioso. Então dá pra você se identificar. Mas assim, a premissa é que é filme de sapatão, é filme de gente se descobrindo, é filme de gente que não pode se pegar, querendo se pegar, que é a vida aí de todo sapatão, né? Que infelizmente sociedade. Então se você gosta de mulher, você vai gostar desse filme. Ele é fofo. Ele é um filme pra adolescente? Ele é um filme pra adolescente. Mas continua sendo muito relacionado, porque você foi adolescente, você lembra como era, então, sabe, vai ser maneiro. E a professora não é adolescente, né, no caso. Tem essa parte. Que errado, cara. É errado, claro que... Gente, claro que é errado, pelo amor de Deus. Só que vai... Me diz uma sapatão aqui que com 16 anos não era fim da professora. Ou de sete professoras, um detalhe. Só um aqui, uma fanfic da minha vida. Entendeu? Acontece porque a gente não tem referência, então a gente acha uma mulher foda, e a gente não consegue diferenciar, quando é tão nova, o que você tá sentindo. É meio crush, meio que eu quero ser ela, meio que ela é foda, entendeu? É tudo meio junto. E aí é difícil de você se entender com 16 anos. Ainda mais que uma sociedade tá dizendo que você é toda errada aí. Olha aí quanta coisa eu disse. Por que que eu recomendo? Eu tô sentindo que eu tô falando a mesma coisa o vídeo inteiro. Porque é filme de sapatão. Por isso que eu recomendo. Porque não tem conteúdo disponível. É por isso que eu recomendo. Porque é um filme que tá disponível aí. Talvez seja muito fácil de achar. Talvez não seja. Talvez eu tenha baixado no casal durante três dias seguidos, e escondido a minha mãe e a minha irmã com a abazinha anônima. Talvez. Porém, tá aí. Vê desobediência. É melhor? É melhor. É mais novo? É mais novo. É mais adulto? É mais adulto. Não tem menor de idade envolvido? Não tem menor de idade envolvido. Porém, ainda vale. Você vai ficar vendo obediência mil vezes seguidas, que nem eu? Pode ser também. Mas assim, vira outra coisa de vez em quando. Vê. Azul é a Forma Esquente, Desobediência, Assuntos de Meninas, Love and Annabelle. Entendeu? Dá pra ver tudo. Uma coisa que eu acho importante. É um filme escrito para adolescentes. Talvez um pouco errado, tal, pedofilia, já passando sobre isso. Ele é escrito da perspectiva da menina. Então, sobre elas e descobrir, sobre a relação que ela tem com as amigas dela, como é que as amigas dela lidam com isso. E eu acho que tem muitos filmes, ainda mais que a gente tem novos, tipo Imagine Eu e Você e Desobediência, que são a visão de mulheres adultas. E por mais que eu queira filmes pra mim, e, enfim, todo mundo tem que ter filmes voltado pra eles, né, pra elas, eu acho muito importante ter filme pra adolescente, porque não tem muito. E é como você tá mais confuso do que sempre na sua vida. Como o assunto de meninas também foram feitos pras adolescentes. Então, acho importante. Personagem preferida. Vou ser ridícula e previsível. Vou falar o quê? A professora. Por quê? Porque eu tinha 18 anos, eu tinha creche nela. Azar. A menina é muito gata. Mas, quando eu assisti, quando o filme saiu, eu era um pouco a menina. Tipo, eu tava um pouco na fase da menina. Então, eu, obviamente, também me apaixonei pela professora. Porque, né, eu não tenho limite na vida. Eu acho o personagem dela foda, porque ela é um personagem muito complexo. Você tá vendo o filme pela visão da menina. Ou seja, você tem muito mais ênfase no que a menina tá sentindo, que a menina tá descobrindo. Você tem pouca ênfase e pouca visão pelo lado da professora. E, ainda assim, ela é um personagem cheio de camadas. Você tem toda a informação da menina logo no início do filme. Você sabe que ela é rebelde, sabe que ela tem uma mãe que não entende, sabe que ela foi expulsa, não sei o quê. É isso. E a professora, não. Você vai descobrindo a professora ao longo do filme. Ao longo do filme mesmo. Tipo, mais da metade do filme, você ainda vai descobrindo muita coisa sobre ela. Sobre o passado dela. Por que ela trabalha naquele lugar. Qual é o relacionamento dela com aquela escola. Quais são os relacionamentos anteriores dela. Qual é o problema dela com a sexualidade dela. Por que ela também tem as questões dela. Porque, né, todo mundo tem. É muito maneiro. Que é um personagem que parece muito simples. Que parece que vai ser só a crush da garota. E não. Ela é um personagem muito mais profundo que isso. É pedofilia porque é uma menor de idade com uma maior de idade. Mas isso é tratado no filme, tá, gente? Ninguém tá achando isso normalzão, tranquilão, não, tá? Isso não pode ir com professora de 30 anos. Ou sim, ou engenheiras, ou sim. Pessoas de 30 anos. Não peguem meninas de 16. Faz o seguinte, ninguém maior de 18 pega as meninas de 16. Vamos combinar assim pra gente ficar, tipo, todo mundo tranquilo. Pessoas acima de 18 peguem pessoas acima de 18. Aí fica, tipo, tranquilo. Ah, tá, fim da menina de 16? Espera dois anos. Eu mandei se apaixonar pelo adolescente. O filme é um filme de 2006. O filme é velha beça, gente. Doze anos que eu tô encalatada nessa merda. Mas é meio que eterno. Não é aqueles filmes que, tipo, parece cagado e parece velho. Ele é, tipo, super atualzinho. Eu digo a estética mesmo do filme, é mó de boa. E sempre vai ser relacionável, gente. Você se apaixonar por outra pessoa com 16 anos, ser sapatão, vai ser sempre relacionável. Porque isso vai acontecer para todos sempre na história do mundo. É velho, mas é de boa de assistir. Viado, tem na Netflix. Eu vou assistir hoje. Ah, gente, o filme tá na Netflix, cara. Vai ver agora. Pausa esse vídeo e abre aqui o coisa... Dá um like aqui primeiro e compartilha o vídeo e duma um comentário. E agora pode fechar já e vai lá na Netflix. Vida de vocês tá muito mais fácil, viado. Eu vou dizer que eu não acho a professora tão bonita assim, mas ela tem uma coisa. O ser professora já dá um negócio que já te encalacra, entendeu? E aí, e tem uma... Viado, tem uma cena. Peraí. A vida não é uma putaria, não. É, quer dizer, que ela tá com um cordãozinho. Tive esse cordãozinho, por isso que eu uso esse cordão. Bincadeira. Que ela tá com um cordão assim... Tu viu? Juliana já fez ali, cara. Que é sapatão que reconhece. O que acontece? Ela tá com coisa... Aí eu tô até nervosa aqui. Chega outra e começa a brincar que quando a gente sumir, destrói de uma maneira. Que sumir... Acaba comigo isso. Isso acaba comigo. É a pessoa já chegar falando contigo, mexendo nisso aqui, ó. Eu fico já assim, ó. Uhum, sei bem. É a Anabel que faz na Simone. Ela chega e vai falando. E ela não pega assim e fica alto, não. Ela mexe, mas no corpo. Sabe quando tu mexe no corpo ainda, porque o teu dedo tá encostando na pessoa? É desse jeito. Aquela garota ali é o demônio. E a professora tenta fugir, mas aí... Sapatão, né? Vocês sabem que sapatão não consegue fugir de nada. A gente age de graça. A gente não tem força de vontade. Curiosidade. Eu adoro essa parte. O filme. Isso saiu no DVD, porém eu baixei na internet e veio com esse negócio. Não sei se a Netflix tem. Tomara que tenha, senão a Netflix melhore, hein? Que tem o final do filme, que é um final... Vamos dizer, um pouco desobediência. Ok. Acho um final interessante. Faz um filme ficar um bom filme. Agora, tem um final alternativo. Que é aquele fanservice, tá ligado? Que... Fala lá, vamos dar pra menino que a menina quer ver, né? A menina não consegue ver um filme de mulher se pegando. Deixa elas verem a cena bonitinha. E aí tem um final alternativo. No arquivo que eu vi, você tinha que assistir todo o crédito. Tipo o filme da Marvel. E depois tu vê. Só que é Netflix, né? Então tu arrasta o negócio pra frente. Mas aí lá no final. Então se você achar que o filme acabou, arrasta até o final pra ter certeza. Porque aí tem a cena alternativa. Do final alternativo. Que é muito mais maravilhoso. Eu morri naquele final ali. Eu fiquei assistindo aquela merda 30 vezes. Pra minha cabeça encalacrar que o final era aquele que eu queria esquecer o outro. Vai até o final do arquivo, tá? Pra ter um pouco de felicidade. É isso, gente. Comenta aqui embaixo. Apesar do filme ser velho, vai assistir. Que vale muito a pena. Você já deve tudo ter visto que tá na Netflix. Deve estar com a tagzinha de LGBT. Você já deve ter assistido tudo dessa lista. Que eu conheço, que eu já fiz isso também. Então comenta aqui o que vocês acham desse filme. Dá like, curte. Vai ver os outros vídeos que estão na playlist. E até a próxima.